Olá, ouvintes e espectadores da Onda Oeste. Eu sou a Marisol e hoje eu estou aqui na Amparo para contar uma linda história de amor ao próximo para vocês. É o seguinte, meninas, eu queria saber um pouquinho mais sobre essa história. Foi mais um evento que a Amparo fez, né? E como que foi? Nós resolvemos fazer mais uma rifa, já estava na terceira no ano, mas eu falei assim que a moto era um prêmio muito bom. E conversando com o gordinho das motos, ele deu a ideia, ele falou assim, compra uma moto nova e faz uma rifa. Aí eu pensei assim, comprar uma moto tão cara, mas pensei no começo em fazer o número a 40 reais, 50, depois nós chegamos a uma conclusão junto com a diretoria que estava meio caro, né? Falei, então vamos fazer 1.500 números a 30 reais. Aí fomos ali na Ronda, choramos desconto, eles fizeram a moto para nós por 16 mil, e nós compramos a moto e fomos vender os bilhetes para pagar a moto e ficar com o troco. É verdade. E a gente está falando sobre essa rifa, que ela é para um bem muito maior, né? Na verdade. Qual é... Por que vocês têm feito tantos eventos assim? Conta para o pessoal. Tem gente que ainda não conhece a instituição. Então, às vezes, é bom eles ficarem sabendo. Nós estamos construindo. E as verbas que a gente recebe nunca encaixam a construção. Então, nós temos que fazer os eventos para arrecadar o dinheiro para construir. Nós fizemos o leilão, nós fizemos a rifa da moto, agora nós já estamos nos... Finalmente. Fabiana, pois é, conta sim para o pessoal também como a união faz a força, né? Eu fiquei sabendo que vocês tiveram apenas um mês para vender os números da rifa. E conta como que essa moto foi comprada pela Amparo. Então, Marisol, primeiro a gente quer agradecer, né? Porque, como disse a Cida, foram vários eventos esse ano, né? E a ideia da moto é... O nosso contrato aqui, do lugar onde nós estamos, ele vence agora, em fevereiro, no final do mês. E a gente precisa terminar a nossa construção. Então, a gente estava com um leilão, e a minha amiga Cida, corajosa, com muita fé, vamos comprar a moto. Eu falei, mas comprar a gente tinha que ganhar, não. Mas aí tentamos, tentamos, não conseguimos, né? Ganhar a parte dela, nada. E daí arriscamos, compramos. E assim, chegou no meio do mês de janeiro, janeiro é um mês muito ruim, né? Para todo mundo, com muita dificuldade para todos. A Cida quase chorando, eu quase chorando, todo mundo ansioso, faz uma reunião. Gente, a gente precisa pensar o que vamos fazer. Aí, a Praça Padre Alberico foi a nossa sede, né? Por muitos dias de vendas, né? E a Feira Livre, revezávamos com os nossos colaboradores. Eu tenho muito a agradecer, né, Cida? Os meninos daqui da nossa associação, os funcionários, várias vezes se dispuseram, né? Fora de horário, para ir para a feira, para ir para a praça, para fazer as vendas, né? Nos ajudar. E foi, assim, um sucesso, né? Eu falo que lá na feira faltava 100 bilhetes e, de repente, começa todo mundo. A gente entra com uma live e todo mundo querendo e tudo. Então, isso, assim, fortaleceu tanto, deu uma alegria tão grande para os nossos corações, porque agora a gente tem 28 dias para terminar a obra e mudar. Então, assim, foi bem bacana. Que coisa maravilhosa que deu tudo certo, né? E aí, que dia foi o sorteio? Nosso sorteio foi no domingo, à noite, às 8 horas, né? A gente já estava divulgando. Era para ser na Praça Padre Uberico, mas, devido à chuva, nós já começamos a anunciar, desde manhã, que seria na feira. E aconteceu na feira. E o ganhador não era daqui, né, Cida? Era um ganhador da lista de contatos do nosso amigo Cláudio, esposo da Cida. E foi uma emoção, assim, muito grande para nós, né? O momento do sorteio foi feito por uma criancinha mesmo, bem pequenininha, jogando os bilhetes para cima. E ele pega o do Demercindo Brandão. Demercindo Brandão Neto é da Riva Online da Motinha Vermelha. Então, e agora vem o grande desfecho da história, né, Cida? Conta para a gente como foi essa conversa e qual foi a conclusão dela? Tudo começou porque era 1.500 números para a gente vender. Aí a ideia, fizemos os papelzinhos, dos 1.500 papelzinhos, aí coloquei online 500 num grupo e 500 no outro. Quando foi o sorteio que saiu lá, eu sabia que um grupo era do 500 ao 1.000, né? E o outro do 1.100, do 1.000 ao 1.100, né? Aí saiu o número 1.060, eu falei assim, é do grupo online que tem a motinha vermelha. Que gerou até uma curiosidade no povo. Ai, vocês sortearam duas motos? Não, mas essa aqui era uma coisa que era só nossa, que era um grupo com a motinha preta e o grupo com a motinha vermelha. Aí quando saiu o Demercindo, eu achei estranho, mas já sabia que era da lista do Cláudio, né? Mas nós procurava, procurava e não estava Demercindo, estava só Brandão na lista do Cláudio. Aí nós ainda gastamos uns minutos, aí o Cláudio ligou para ele, falando que ele foi o ganhador, ele falou assim, ai, fiquei tão contente, nunca ganhei nada. Aí agradeceu, nós falamos que o prêmio dele ia ficar disponível aqui na Amparo, para ele pegar a hora que ele viesse para cá, né? Aí quando foi por volta de umas nove horas da segunda-feira, ele passou um áudio para o Cláudio, falando que ele ia doar a moto novamente. Que coisa boa, né? A gente ser escolhido pela vida, isso é muito bom, viu? Então tá, comemorei bastante, gostei, fiquei feliz. E eu queria falar o seguinte, a minha ideia é deixar isso aí para a própria casa lá, sabe? Ver com eles lá se eles têm interesse, que às vezes ou eles vendem para casa, ou eles fazem outro sorteio dela, o que for. E se quiserem fazer algum documento, você pode mandar para mim no WhatsApp, que eu assino e devolvo. Eu tenho assinatura eletrônica, eu mando e devolvo, doando lá para casa, para capitalizar no que eles acharem conveniente. O que importa é a participação, a casa de amparo ao paciente portador de câncer de Piauí, da região. É um trabalho muito bonito, muito bem feito, muito respeitado por nós todos. E cabe a todo mundo que puder participar e ajudar nisso aí, né? Melhor ajudar do que precisar ser ajudado. Então, é muito prazer de ter tido essa experiência e viva a vida e estamos juntos aí sempre. Pois é, eu acho que foi muito justo, né? Com vocês, porque, querendo ou não, o amparo sempre ajuda o próximo e muitas vezes vocês nem sabem, né? Quem é esse próximo. Quantas pessoas são assistidas hoje em dia pelo amparo? Média 305 pacientes fora família, que a gente também dá o amparo, né? Que a gente acolhe aqui também, né? Pessoal, eu agradeço muito a vocês. Muito obrigada por ter nos recebido aqui também na Amparo. Vocês sempre fazem esse trabalho lindo. Que vocês tenham muitas outras motos para vocês sortearem. Que seja um grande sucesso e que vocês consigam em 28 dias mudar tudo. E vamos, viu? Pode confiar. Obrigada, Andoeste. Obrigada, Marisol, pelo carinho de sempre, né? Nós temos, né? Só agradecer, né? E é isso, gente. Agradecer mesmo a nossa cidade carinho. Realmente. Tenho muito a agradecer. Agradecer ao Dermecindo, que eu não falei com ele nem pessoalmente, nem por telefone. Eu não o conheço, mas foi de coração. Para nós foi muito bem-vinda. E é isso, gente.